No meio da onda neoconservadora que varre o mundo, uma tendência vinda do lado contrário do tabuleiro parece ter chegado para ficar. Nós estamos falando do partido pirata, que acabou de vencer, por exemplo, as eleições legislativas históricas na Islândia, tornando ainda mais complexo o xadrez político global. Para entender um pouco mais quem são, de onde vêm, quem representam, o RFI convida a conversa hoje com Tomá Watanabe Vermorrela, porta-voz do Partido Pirata da França. Bonjour Tomá. Boa tarde. É curiosa essa vitória histórica da coligação de centro-esquerda comandada pelo Partido Pirata nas legislativas da Islândia em outubro. Na sua opinião, se trata da famosa terceira lei de Newton, quer dizer, toda ação provoca uma reação da mesma intensidade, mas em sentido oposto, ou seja, a subida da extrema-direita alavanca inexoravelmente a extrema-esquerda, de alguma forma? Então, eu acho que o Partido Pirata não vai se definir em extrema-esquerda de jeito nenhum, entendeu? A ideia é exatamente que a gente chama esse xadrez direita-esquerda totalmente obsoleto, na verdade. Então, é mais uma reflexão, além dessas confrontações, o Partido Pirata vai pensar mais em termos de colaboração, de trabalhar juntos e menos de oposição, entendeu? Então, ele é absolutamente uma resposta à extrema-direita, com certeza, ao conservatismo, com certeza, mas ele não é de esquerda, sobretudo não de extrema-esquerda, ele quer trabalhar com todo mundo, né? Então, nesse ponto de vista, não é exatamente uma reação mecânica, é mais passar à idade adulta da política. Quais seriam, se for o caso, as filosofias principais, os nortes dessa bússola do Partido Pirata francês, talvez mundial, mas o francês, já que você é o porta-voz do Partido? Então, é bem interessante de pensar esse Partido Pirata internacional, porque, obviamente, tem umas variações culturais, porque a gente não tem, todo mundo não tem a mesma visão do mundo, obviamente. Mas, tem uns fundamentais do Partido Pirata, que são, tipo, a ideia que a informação, information wants to be free, a informação quer ficar livre. Essa ideia na idade da informação, muito forte, obviamente, é fundamental. E muda completamente a ideia da governança e tal. Tudo que vai gravitar ao torno dos civil rights, dos direitos humanos, são muito importantes para todos os piratas. E, peculiarmente, nessa idade da informação, há o direito à vida privada, que é fundamental. A Dilma falou, inclusive, depois do escândalo do Prism, que é fundamental para a democracia. O Partido Pirata também vai trabalhar para melhorar o estado da democracia. A democracia não é branco-preto, é um nível de cinza. Em geral, estamos em cinza bem escuro, né? A gente tem um monte de ameliorações possíveis e todos os piratas do mundo vão trabalhar nesse assunto. E, finalmente, obviamente, porque a gente é pirata, é que a gente tem uma ideia do domínio intelectual, cultural, das obras de arte, da pesquisa científica e técnica, que é um patrimônio humano. Certo. E nesse ano de 2017, que vai ser muito importante aqui na França, nós temos as eleições presidenciais. Que focos, que alvos, como o Partido Pirata francês está se organizando para esse ano? O que vocês vão querer conseguir nesse ano de 2017? O esquema político na França é muito monarquista, ele é muito pouco democrático, na verdade. Ao contrário do que os brasileiros, em geral, acham, a gente é bem, bem atrás do mundo democrático, inclusive dos islandeses, do que você falou. A presidencial, ela é uma eleição que está totalmente fechada pelos grandes partidos, ela não deixa nenhuma possibilidade para as novas ideias de chegarem. O que a gente pode tentar é ter um efeito nas eleições legislativas, e a gente está se organizando com outros movimentos cidadãos, vamos dizer assim, 100 partidos, para ter uma presença forte e conseguir, talvez, uns deputados, e, sobretudo, também, vamos dizer assim, uma plataforma para expressar essas preocupações que a gente tem, principalmente em relação à liberdade individual. Porque o contexto do terrorismo ajudou o governamento a passar um monte de lei que destrói as liberdades individuais e a segurança pública, o direito natural a se proteger contra o Estado. E qual o perfil, na sua opinião, do militante do Partido Pirata francês? Quem são essas pessoas? Que idade elas têm? Nós temos mãe de família, ou pessoas profissionais liberais. Quem são essas pessoas que hoje formam o Partido Pirata francês? Então, a gente não tem uma estatística muito fina sobre o assunto, mas, em geral, são resolvemente jovens, moram mais nas cidades. É verdade que a gente tem muito pouco e a gente tenta melhorar a situação, muito pouco diversidade, vamos dizer assim. Os piratas são todos muito... Se cuidam muito da questão da discriminação, lutam contra a discriminação. E a gente queria ajudar mais a diversidade no nosso movimento. Hoje em dia, a gente é mais, efetivamente, classe média, não alta, mas classe média. Originalmente, a gente estava muito técnico, agora já está mais diversificado nessa área. A gente é menos informático, porque eu sou, por exemplo, professor das escolas. Está certo. A gestão da informação tem tudo para ser a grande questão política dos próximos anos. Como o Partido Pirata francês pensa essa questão? Além da liberdade, da comunicação dessa informação, imagino que seja uma posição mais à esquerda. Bom, depende de como você vai definir a esquerda e a direita, mais uma vez. A questão é realmente de achar a liberdade individual para o bem comum. Muito obrigada. Tomá Watanabe, Ver Moral.